E olha, o corpo do menino de 13 anos que morreu no incêndio de uma casa ontem em Prudente será enterrado daqui a pouco, ao meio-dia. Um laudo da perícia vai apontar o que causou esse incêndio, né? Mas uma das suspeitas é um curto-circuito nas fiações. Bom, o caso serve de alerta para evitar novos casos aqui na região. Essa caixa de disjuntores representa a mudança que era necessária na casa e na vida do Carlos. Antes não conseguia nem ligar o chuveiro e o ventilador ao mesmo tempo. Nós ligávamos o chuveiro, você estava tomando banho e de repente caía, ficava tudo desligado, o ventilador desligava também e era terrível. Nós tínhamos mesmo de dar um curto-circuito e pegar fogo, né? A preocupação para o vigilante, além de ter os eletrodomésticos funcionando, era também com a segurança e o bem-estar da família. Para instalar o ar-condicionado e utilizar aparelhos como micro-ondas, por exemplo, teve que mudar o padrão de voltagem e toda a fiação. Depois dessa troca aí do padrão e da fiação, resolveu todos os problemas. Mas aí ficou muito bom. A medida é uma das fundamentais para evitar acidentes, como o incêndio que ocorreu nessa chácara, na zona rural de Prudente. A casa de madeira pegou fogo rapidamente e um adolescente de 13 anos morreu. Uma das causas pode ter sido um curto-circuito. Segundo o Corpo de Bombeiros, no Oeste Paulista foram 91 registros de incêndios em edificações do início do ano até agora. Média de uma ocorrência a cada 43 horas. Uma das formas de evitar é a manutenção preventiva. A gente orienta sempre as pessoas a redimensionarem a rede elétrica, tendo em vista que hoje é comum a gente substituir alguns equipamentos por aparelhos elétricos, grill, micro-ondas e etc. Outra orientação que a gente passa também é não deixar equipamento na tomada quando sair de casa. Principalmente celulares em cima de colchão à noite, que é quanto mais nós pegarmos incêndios, atendermos incêndios nessas condições. Mas a gente sabe que um incêndio pode começar de diversas formas. Um vazamento de gás, um produto inflamável utilizado de forma incorreta e até alguns maus hábitos que a gente nem se dá conta do perigo. Produtos inflamáveis, principalmente álcool, produtos de limpeza, que também são mais querosene e estoque de gasolina, que às vezes a gente verifica que tem algumas residências, principalmente rural, por conta de equipamentos de motosserra e motopoda, a gente orienta, de preferência, não armazenar esses materiais, mas se tiver que armazenar, colocar em local arejado, alto, ventilado, em segurança.